Salve família, antes de começar o vídeo, já acompanha nós lá no Kawaii que nós tá publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto É que eu faço essa grana girar Cê nunca vai saber de onde que vem Como é que eu comprei uma chain Mano, tudo mexe com alguém Mano, tudo nunca foi ninguém Fudido de olho gordo, meu amigo Fazendo de tudo pra chegar em primeiro Eu fui traído, mas não tirei sossego Mano, tá fudido, não vem pagar de verdadeiro É que a bicha ela quer Ela chama de mágico Eu me sinto um astro Só que hoje eu tô cansado Hoje eu só quero lucrar Sem ligar pra nada Quero ver a minha conta aumentar É tipo uma mágica Isso é uma mágica Quando ela senta por cima de mim Aventuras trágicas Eu com essa bitch não ligo, eu vou até o fim Tenho vampiros no meu camarim Todos querendo sugar minha energia Mas tem um anjo que fala comigo Ando vivendo um dia após dia Fazer mágica em cada linha Não sei se é uma renda, tem reais Lembro do que minha mãe me dizia Que te venera que fala por trás Empenham um bloco pra ficar em cima Se não faz mágica meu bonde faz Cada vez um fone da sua filha Quarto trancado ela perde mais É que a bitch ela quer Ela chama de mágico Eu me sinto um astro Só que hoje eu tô cansado Hoje eu só quero lucrar Sem ligar pra nada Quero ver a minha conta aumentar É tipo uma mágica É tipo uma mágica Tipo o Dino fazendo essa onda Vete quando eu rimo não desaponta Muita gente vete só desaponta Aferta minha mão mas nunca me engana Viver nesse mundo vete tá insano Na maioria não quer te ver bem mano Negatividade tá em todo canto Não deixe de consumir a mente mano Seguindo o meu sonho né mano Sempre aumentando a fé dos mano Esse é o plano Mudar o jogo com todos os meus mano Fazendo esse show vai te só viajando Enquanto isso sigo só me gravando E eu não tô brincando Quero isso mudando Quero o jogo virando Sossego com os mano Fazendo essa mágica Faz isso descomplicar Eu nunca deixo de tentar Meu sonho eu vou realizar É que a bitch ela quer